Você é linda demais, você é linda demais Segura a frente da humanidade, minha carvola Da voz de gato, sou brasileira, entende? Fica! Hoje o amor é justo olhar A inspiração para o meu viver Eu sou desumido, basta esperar A felicidade do atalhecer São coisas da vida, pensar e fazer Me trouxe pra mim, te quero cada vez mais Hoje o amor é fogo e paixão Quando eu sou desumido, no meu coração Você é linda demais, você me fascina 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 Eu sou desumido, no meu coração Eu sou desumido, no meu coração Você é linda demais, você me fascina 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 Você é linda demais, você me fascina